Música 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 Ok, beleza pessoal, eu sou o William Ruff Nós vamos voltar a jogar Ghost Recon Breakpoint, a gente já fez aí Algumas lives nesse game, agora tá na hora De explorar um pouco mais o que o mapa Tem aí a nos oferecer, beleza? Então, vamos fazer umas Stealth Kills aqui, sem Hand, claro Enfim Já chega metendo o dedão no like Pra ajudar na divulgação do vídeo Caso seja novo por aqui, se inscreve aí, cara Pra não perder os próximos conteúdos, beleza? Vamo que vamo, então Música Música Beleza, aqui aparentemente tá limpo Só lembrando pessoal que eu tô gravando esse vídeo aqui no beta fechado do Breakpoint, beleza? Então, alguns erros, alguns bugs podem acontecer Vamo torcer pra que corra, tudo certo, mas Pode acontecer, beleza? Relevem Carle não reporte de volta Eu acho que eles pegam ele Música 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 Beleza, tudo ok aqui Essa movimentação, vou te dizer, viu Essa movimentação tá meio estranha ainda Espero que a Ubisoft dê uma pulida nessa movimentação, porque Mas enfim, o game tá show de bola, cara E eu tô gostando bastante Ah E eu tô gostando Olha ele ali Beleza Tudo certo, então Vamos avançando, né Opa, 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 opa Alí em cima, mas Minha arma não tem esse alcance todo, então... Eu vou aguardar. Olha lá! Nossa! Ok, chegamos finalmente a parte cascuda aqui da central de envios, né? Olha lá! Boa! Tentar atirar assim de longe é complicado para mim. Caralho! Vai, vai, vai! Nossa, cara! Desgraçado, quase me pega no vacilo aqui. Ei! Ei! Ah! Pode ser que vá olhar. Não se preocupe. Estou aqui também. Vamos jogar mais uma isca de extração aqui para ver se eles vêm. Você sabe de qualquer coisa que eu gostaria dessas armas automáticas? Mas eles são muito bonitos. Um bom golpe para a jenny e... Man, eles são úsas. Não há nada aqui. Eu vou continuar procurando. Eu não tenho nada. Eu ainda não vi nada. Elisa. Onde está a Freeport? F***! Show! Tchau! 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 Acabaram minhas iscas, velho de merda. Acabaram minhas. Acabaram minhas iscas, velho de merda. Acabaram minhas iscas, velho de merda. Acabaram minhas iscas. Acabaram minhas iscas, velho de merda. Acabaram minhas iscas, velho de merda. Acabaram minhas iscas, velho de merda. Beleza. Tem mais um aqui. Estou escutando. Provavelmente deve estar ali atrás. Um, dois, três, dois. Um, dois, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, três, dois. Um, dois. Agora ficou difícil. Ficou tanto a voz do cara. Um. Um, dois, três. por aqui. Eu vim por aqui, na verdade. Pois é, o cara sumiu. Ficou só a voz do cara. Ele pode estar lá fora também, mas não vou lá buscar não. Vou ficar procurando o cara até sei lá. Enfim, vamos finalizando esse vídeo por aqui. Opa, olha só. Apareceu só para morrer. Beleza, então agora sim. E aí E aí E aí E aí